Foi realizada na Câmara de Campinas a primeira reunião ordinária da Comissão da Mulher. O debate que foi presidido pela vereadora Mariana Conte teve como tema Esquenta 8M, Mulheres contra o Golpismo, pelo direito de decidir e existir. Uma preparação aí da nossa agenda do movimento feminista, de Campinas, de São Paulo, do Brasil e do mundo, porque afinal o Dia Internacional de Luta das Mulheres, que é um dia importante no qual as mulheres, nós tomamos as ruas, levantamos as nossas pautas, nos fortalecemos. Eu acho que é muito importante dizer que nos últimos anos as mulheres protagonizaram uma rebelião imparável no Brasil e no mundo. Participaram também da reunião representantes de associações, entidades e movimentos sociais em defesa da mulher. Tanta luta, né? Estou vendo aqui o título Esquenta 8M, Mulheres contra o Golpismo, pelo direito de decidir e existir. O que a gente está fazendo aqui, se não representar uma pequena fração de todas as companheiras espalhadas por Campinas, por esse país, por esse estado de São Paulo, que nesse momento tão grave de disputa da vida, de enfrentamento ao fascismo, nós temos hoje como uma certeza de que a luta das mulheres é uma luta imprescindível para o equilíbrio social do país, para o equilíbrio do que a gente pode conceber como direitos humanos, como direito das crianças, como direito dos adolescentes, da juventude e da velhice brasileira. No final da reunião, a parlamentar pontuou os próximos eventos que a Comissão da Mulher deve participar. Dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Nós vamos para a Rua no Ato Unificado colocar todas as pautas. A Cleusa lembrou aqui do dia 21 de março, que é o dia de combate às desigualdades raciais, violência, violência, discriminação racial, que está sendo organizada a Marcha das Mulheres Negras, que vai ter o encontro no dia 16 de março, e a manifestação do dia 28 de fevereiro agora, a manifestação da Maria Lúcia Petit. O 14 de março é o dia que nós marcamos a justiça por Marielle. Marielle foi assassinada no dia 14 de março, então nós vamos ter eventos também. Ainda estamos na luta por justiça por Marielle e contra a violência política de gênero, e também a luta em defesa das pessoas PCDs. Nós vamos ter novidades. O 14 de março é o dia 15 de março, e também a luta em defesa das pessoas PCDs. O 14 de março é o dia 15 de março, e também a luta em defesa das pessoas PCDs. O 14 de março é o dia 15 de março, e também a luta em defesa das pessoas PCDs. O 14 de março é o dia 15 de março, e também a luta em defesa das pessoas PCDs.